E aí galera, estamos aqui de volta ao YouTube trazendo mais uma dicasinha rápida aqui sobre o iPhone, galera. Essa dica é para pessoas simples, pessoas leigas, não é para expert, não é para programadores, os espertalhões, é para pessoas simples, pessoas que tem dificuldade em mexer com o aparelho. Se você tem um iPhone cheio de fotos e vídeos, suas imagens e não está mais conseguindo tirar foto ou não está mais conseguindo fazer backup porque o seu iCloud está cheio, vou mostrar aqui como passar tudo o que tiver dentro da pasta fotos para o seu computador. Você vai passar para o seu computador, aí você pode salvar em um pendrive, em um HD externo ou no computador enviar para outra nuvem, também como o Google Drive, como o OneDrive ou outra nuvem que você tiver aí. Depois que você tiver no computador é só fazer o upload para a sua nuvem e estará tudo salvo novamente. Então, existem várias nuvens grátis aí. Então vamos abrir aqui o nosso iCloud para dar início. O nosso iTunes. Observe que esse aqui é o iPhone que a gente vai trabalhar. Ele não está conectado com nenhum cabo USB como você vê aqui, mas já está conectado aqui ao meu iTunes. Isso porque eu deixo a função Wi-Fi ativa. Vamos mostrar aqui, você vai vir aqui em opções, você tem que marcar essa caixinha aqui, sincronizar com este iPhone através de uma conexão Wi-Fi. Se você deixar isso aqui marcada, toda vez que você estiver próximo ao seu computador, conectado na mesma rede, no seu mesmo roteador, na hora que abrir o iTunes, automaticamente o seu iPhone já vai aparecer aqui, porque ele está conectado pela rede sem fio. Então, vamos voltar ali. Se você quiser ver qualquer coisa que está no seu iPhone, está aqui, meu dispositivo. Você vê aqui, filmes, vai aparecer tudo o que você tem lá em filmes. Se você clicar em livros, vai aparecer todos os seus livros. Então, é isso aí. Vamos minimizar aqui o nosso iPhone. Nosso iTunes, na verdade. E vamos aqui agora para o aparelho. Vamos abrir primeiro aqui a pasta. Meu computador para você ver. Vamos aqui, este computador. Ele vai mostrar todos os discos que tem aqui. Mas ainda a gente não pode puxar as coisas, porque ele não está localizando o nosso iPhone. Para isso, nós precisamos conectar. Vamos só minimizar aqui e deixar desse jeito. E vamos conectar agora o nosso aparelho, que é o que a gente vai usar aqui. Vou desbloquear logo ele aqui, que ele está sem senha. Eu já deixei para facilitar. Você vai conectar aqui o cabo USB. Observe ali. Selecione escolher para ver o que acontece com este dispositivo. Já apareceu ali no canto do computador. Aí aqui nós vamos ver o seguinte. Olha lá. Ao lado da bateria ali, tem que ter esse raiozinho. Se não aparecer esse raio, é porque ele não está conectado. Tem que aparecer aquele raiozinho de carregando. Às vezes ele faz o barulhinho tudo, mas não está conectado. Vamos deixar o aparelhozinho aqui. E agora vamos abrir de novo aqui o nosso computador. Observe aqui que ele está mostrando sete discos agora e o nosso iPhone está aqui. Então, a partir daqui agora é muito simples. É muito fácil. É só abrir esse aqui. Ele vai mostrar todo o espaço de memória que tem no aparelho. Observe que o meu aqui está quase cheio já. Apesar de ser 59 GB, já está quase cheio. Então, vamos abrir ele aqui. Essa aqui é a pasta The SIM. Todo celular tem ela aí. Em qualquer lugar. Tudo que você tira com sua câmera vai para a pasta The SIM. E aqui também é a pasta Fotos. Você pode passar a coisa pelo computador. Você pode baixar a cor da internet. Tudo vai para a foto. Então, vamos abrir aqui. E aqui ele vai mostrar tudo que eu tenho aqui. São essas cinco pastas aqui que ele vai criando. E é ela que nós vamos passar. Muito simples quando chegou aqui. Vamos pegar aqui a pasta 100. Vamos abrir ela aqui para a gente ver. Tem pouca coisa. A pasta 101 Apple ali. Você pode nomear essa pasta aí para o nome que você quiser. Só tem um arquivo aí. A 102. 101 só tem um arquivo. A 102 já tem bastante aqui. Então, vamos... Para não demorar muito, vamos simplesmente arrastar ela aqui. Clicou. Arrastou para a área de trabalho. Essa aí é a 100. Ele está dizendo que já existe um arquivo. É porque eu já tinha salvo outros. Então, não modifiquei o nome. Então, vamos... Está perguntando se deseja... Substituir. Vamos clicar aqui em sim. Vamos substituir. Deve ter os mesmos arquivos ali. É porque eu já fiz esse backup outras vezes. Mas só que não tinha a mesma quantidade de foto. Mas o nome da pasta continua o mesmo. Então, ele vai dar esse erro. Então, vamos substituir e jogar tudo em cima lá. A primeira pasta já foi. Só que para isso, nós vamos ter que clicar aqui. Exibir. Mostrar o ícone da área de trabalho. Que não estão mostrando ali. Observe que apareceu bem aqui. Porque os ícones estavam ocultos. Então, agora vamos para a pasta de número 101. Que vai dar a mesma coisa lá. O mesmo erro. Porque já estão todas lá. Então, vamos puxar aqui a 101. Mesma coisa. Sim. Essa aqui só tinha uma lá. Como a gente viu. Muito rápido. Só tem uma imagem dentro dela. Agora vamos para a 102. Arrastou. Soltou aqui. A mesma coisa. Ele vai dizer que já contém a pasta. Vamos dizer sim. Ele vai copiar tudo aí para o seu computador. Essa aqui também não tem muita coisa. Vai ser rapidinho. Agora a 103 e a 104 aqui tem bastante coisa. Nosso computador está aqui. Ao lado do mouse ali. Nosso iPhone está ali. O tempo todo. Conectado pelo cabo. Não pode arrancar o cabo. Não pode mexer. Porque senão não funciona. Então, a 102 já foi também aqui. Agora vamos para a 103. Essa tem bastante. Vamos lá substituir. Vamos clicar em sim. Fazer isso para todos. Para ele não perguntar mais. Está aqui. Copiando. Vamos ver aqui. Quanto tempo ele vai dar. Nove minutos. Para a gente não ficar aqui nove minutos esperando. Vamos dar uma aceleradinha no vídeo. E quando estiver bem pertinho de acabar. A gente volta. Para mostrar tranquilamente. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso aí, agora está bem pertinho ali, como você vê já faltam 30 segundinhos, então vamos esperar aqui tranquilamente, 15 segundos agora, então essa aqui é a penúltima pasta ali, é a maior de todas. Acabou, então vamos para a última pastazinha, clicou, arrastou e soltou, mesma coisinha lá, então vamos dar um sim, vai começar a copiar aqui a nossa pastinha. Essa também tem bastante, mais de 3 gigas, vamos ver o tempo que ele vai dar ali, 6 minutos para terminar, então vamos fazer a mesma coisa aqui, acelerar o videozinho e quando estiver acabando a gente retorna normalmente. E aí E aí E aí E aí Então é isso aí, agora faltam só 45 segundinhos para terminar, então vamos esperar, 30 segundos, dá para esperar tranquilamente, é a última pasta, nosso serviço já está terminando, então é isso aí, todas as pastas daqui a 10 segundos já estarão na tela do nosso computador, é isso aí, acabou galera, a última pasta acabou de ser transferida ali, vamos só alinhar ela aqui, vamos ver aí, 5 pastinhas que estavam lá dentro do iPhone, agora estão na tela do computador, vamos ver aqui o tamanho de cada uma, essa aqui tem 601 MB, essa aqui só tinha uma imagem, 95 GB, essa aqui tem 334 MB, essa aqui já tem 5 GB e essa aqui tem 3,5 GB, ou seja, só aqui já tem 8,5 GB, então eu não tenho muita coisa assim, mas tem gente aí que tem muito mais, Então, se você tem muita coisa, não quer perder seus arquivos, muita gente simplesmente apaga para liberar espaço, você salva no seu computador aí e libera espaço e daqui você pode pegar essa pasta, abrir, ir lá nas fotos e subir para sua nuvem aí, seu Google Drive, seu OneDrive, outra nuvem que você tiver aí, então muito fácil galera, então é isso aí, vou deixar aqui abertinho para não mostrar os ícones ali atrás, Então, é isso aí, a dica era simples e fácil, rápido, então somente usando o cabo USB, se você gostou aí, se te ajudou em alguma coisa, se você não sabia, se você ajudou você a limpar espaço aí no seu aparelho, então se inscreva no nosso canal aí para ajudar aí, deixe seu comentário, deixe seu like, então é isso aí, valeu e vamos juntos até o próximo vídeo.